dá para ver? só as luzes só as luzes sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório familiar está todo mundo parecendo criança o Jonathan está querendo arrebentar isso daqui e jogar nas pessoas, isso daqui é radioativo não pode risco de asfixia e tem risco de contaminação pode passar muito mal então não pode seguinte família, o Esmigo está lá dentro o Esmigo tem que falar com a gato? eu vou fazer com aquela fita fininha lá, me ajuda e tu já perdeu a moto né? não, já perdi, mas ficou só na frente mas todo mundo adorou, ficou insana como muito animal olha lá, olha lá, olha lá para não cair, para deixar amor, eu tive a ideia de um vídeo, me ajuda? olha lá olha lá, olha lá não, mas é rápido, então vai lá depois eu apareço com vocês eu vou me transformar em um bonequinho de luz ah, mas aqui no chininho? é como é que você vai fazer isso? vai para você que eu te rasco e eu apareço daqui a pouco hahaha se tu ver uma luz anda olha lá olha lá olha lá, vou parar vou parar vai, vai, vai vai, eu me vi vai você me vira aí olha que eu já andava aí no guará no guará? no guará? vai com a cerveja vai fazer churrasco é porque eu vou terminar de gravar meus vídeos e eu vou voltar a trabalhar né? enquanto os homens vão ficar na revoada novas vou passar tinta colorida neon nos meus cabelos nossa, legal ó, eu tive uma ideia e se estourar no teu cabelo? não né, isso é um radioativo vai ficar careca vai ficar careca ai, eu não sei mais o que fazer naquela caixa ai, Smigol, resolve? resolve? problema é teu, não tem nada mais com isso problema é teu não sabe, pode trabalhar até a Lala entrou na ideia não é, Lala? não gruda, não gruda, tem que ser dois, mano o que você está devendo fazer? quer saber tudo? claro, eu quero entender eu vou me fazer de boneco e vou fazer a Lala de boneco também ah, se eu botar mais uma daí vai dar certo gente vocês sabem aqueles bonecos? de luz? de dança? aham então, eu vou virar um boneco aqui entendeu? vai ficar muito insano né, princesa? vou transformar você também vai ficar eu e a Lala transformados em bonecos de luz vai ficar modificadas vamos ficar modificados vocês vão gostar, vai ficar da hora daí eu vou começar o vídeo novamente na metade do vídeo eu vou começar o vídeo novamente entendi entendeu? é porque eu sou diferente né eu sou diferenciada né esse canal ele é aleatório não é à toa é porque eu sou uma pessoa muito diferenciada eu faço as coisas muito diferentes e diferenciadas então hoje eu vou pedir para você fazer o que? deixar o like nesse vídeo se inscrever nesse canal e ativar o sininho para você receber notificação de todos os conteúdos insanos e todos os conteúdos todos os conteúdos aleatórios que é que se faz, tá? e tem spoiler lá no Instagram ou não tem? tem sempre tem então fazendo um favor tem que me seguir no Instagram lembrando que se você quiser me mandar caixinhas dessa daqui de presente para eu poder brincar bastante é verdade fazer coisas diferentes que nem eu falei eu queria botar eu podia botar calha a boca fazer um serviço vai trabalhar eu queria fazer toda a volta do Mustang contornar o Mustang isso aqui vai ficar muito em massa mas como é que traz para você? eu preciso da ajuda de vocês vai na descrição tá lá na descrição a minha caixa postada aí você compra um negocinho desse aqui com 100 e manda para mim entendeu? eu vou precisar para o Mustang todo umas duas mil para ficar do jeito que eu quero é então pode mandar lá que eu aceito pidô né entendeu? se vocês querem esse vídeo é verdade se vocês querem esse vídeo vocês vão ter que colaborar comigo é verdade sinto muito faz sentido não tem não tem pode correr meu povo vamos fazer o seguinte o café vai ter que desligar a câmera porque ele vai precisar me ajudar ou bota ali para a time lapse café que eu sozinha não vai dar família toda descabelada estou igual uma louca mas eu acho que deu certo olha ali quando ela está o meu trabalho está puxando meus cabelos eu vou evoluir só que assim eu vou aparecer para vocês diga seu Mateus mas tem que ser lá no escuro cara eu vi de longe eu achei muito eu falei eu falei cara sempre eu fiz uma delícia eu não fiz né mas vamos fazer todo mundo cada um faz o poder dá para fazer dá para fazer vamos lá no escuro vamos lá no escuro vamos lá no escuro vamos lá no escuro desliga lá desliga lá desliga lá vai desliga lá vai lá amigo chega aí chega aí chega aí vem 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 desliga uuuuuh da hora mano dá um tchauzinho dá um tchauzinho olha a grana mano meu deus caralho já veio até os dentes mano que mal olha a internet olha isso meu deus olha pra mim olha pra mim olha pra mim caralho mano muito top mano dá para ver ela café deixa eu ver se dá para ver não a roupa a roupa dela agora eu vou estragar tudo nossa que ins... desliga que insano mano olha o dedo olha o dedo caralho velho que da hora velho eu tenho que fazer isso deixa ela fazer os olhos mano dá para fazer dá para fazer dá para fazer dá para fazer vamos fazer uma festa assim amanhã todo mundo no cantão não é não olha lá do marco olha lá olha lá não olha ali amanhã vamos lá vamos lá vamos comprar o Anderson esse trem amanhã o que você acha é né vamos para amanhã lá vai para fazer todo mundo um boneco eu vou fazer um boneco gordo dançar né vai lá Dan vai lá vai lá vai lá vai lá vai a pé com ela vai a pé não ela vai vim ela vai vindo escuro vamos café lá no forno meu Deus do céu o que que foi oh ah é né prenda segura no café vira para baixo carai que massa q vixa aperta que ele abre e depois ai não apertou não apertou nem apertou não apertou mesmo não daqui sai dai É, você é mulher, né? Nem ele sabe. Ah, Pedro, sai daí. Sai fora, sai fora. Eu sei. Olha lá. Aí, ó. Meu Deus. Olha lá, caiu. Não, não. Esse cara não tem mãe mesmo. Eu não sei. Só que daí eu cobrou aqui. Faltava eu apertar. Ih, não vai, tá parando. Nossa, então. Não, tem que encaixar bem. Não, vai ter isso. Isso, Eduardo. Vai encaixar na cabeça, não, mano. Ah, é, não. Achei no couro. Aí, foi, 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 foi. Só deixou a chave, tá descavelando. Acho que foi. Foi, agora foi. Outro. Bota com a pele da joelha. Bota com a pele. A gente vai parar de tocar com chifrinha. A luz, ó. Olha lá. Vai arrebentar. Vai aqui. Vai coisar, vai coisar. Foi. Meu Deus. Vai ficar banho. Bota agora, vai ficar banho. Vai ficar chato. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá também, tá. Pega o piso lá e passa na minha testa. Pegando lá, Pedro. Pegando lá, Pedro. Nossa, arrebentou todos os meus cabelos. Olha os animais. Não, não sei. Não sei o que é um tic tac, cara. Olha, tem uns cabelos empendurados. Sim. Olha lá, Lailinha. Tá alinhada. Olha, saiu lá embaixo, Janela. Sai lá embaixo. Vai, encaixa ali. Agora também, você resolveu caminhar com essas coisas aí. Eu não consigo, eu tô sem medo. Ajuda ela. É que tem que, é, eu fiz improvisado pra fazer bem feitinho, aí tem que fazer, é, todo mundo tem que passar fitinha transparente. Ó, a fita dela. Aí ó, agora passa na minha, na minha cabeça aqui ó. Tem que passar fitinha em cada encaixezinha, pra poder dançar e não cair, entendeu? É, que insano, mano. Da hora, né? Não, boa. Ó, a doa me desce também no cabelão, tá lá desse bem no ar. Não, 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 não. É o Chingling. É o Chingling. Não tem garantia. Ó amor, fica com isso aqui, fica com isso aqui ó, fica com o Chingling. Eu vou vir junto, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem aqui café. Lindo. Desliga a luz. Desliga a luz aí ó. Desliga a luz, velho. Pô, imagina a Jana chegar no meio de todo mundo assim, cara. Caralho. Animal, Ana. Olha eu, estou aqui. Olha ali, cara. Ai Ana, direto aqui. Cara, que insano, velho. Ó, tem a Lala ali ó. Tem a Lala. Caralho. Vamos virar um ótimo pai. Ficou muito foco, cara. Ficou muito irado. Ficou muito irado. Ficou muito irado, né? Ficou muito irado, né? Ficou muito irado, né? Ai, vai ter que eu não sou um luxo. Fica cara que eu não sou um luxo. Vai tocar violão, Jana. Toca violão. Isso. Isso. Muito bom. Dá um pedala. Dá um pedala Robinho no junto. Espera aí. Vem mais de longe. Fica aí, câmera. Nossa, mano. Sério, eu ia me assustar muito. Nossa, eu vou e eu... Nossa, eu vou e eu... Caralho, muito insano. Caralho. Muito irado, olha isso. Tem que fazer isso aí. Os doidos, os doidos. Você não me empresta essa roupa aí. Sua roupa. Você não me empresta essa roupa aí? Eu empresto. A roupa é ela. Ah, eu quero muito essa roupa aí pra sair e assustar o pessoal. Porque assusta muito, mano, de longe. Porra. Porra, deixa eu dar um rolê com essa roupa aí, por favor. Vai, yeee. Estou fazendo a coluna. Estava meio de trás aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pode vir. Pode vir. Aí tá bom. Tá indo pra trás. Venha. Olha isso. Caralho, eu vou me assustar muito, mano. Olha isso aqui. Uma criatura vindo lá. Que bizarro. Mano, eu saia correndo demais, velho. Nossa senhora. Olha isso. Nossa senhora. Ui, que coisa estranha. Ui, que coisa estranha. Insano, miradão. Olha lá, olha lá, olha lá. Ui. Que horror. Nossa senhora, meu Deus. Eu vou roubar essa roupa. Cara, que insano, mano. Não, muito insano, mano. Não, muito insano, mano. Não, não tem que me emprestar. Vai passando ali. Vai passando pra mim. Vai passando pra mim. Ai, tem que arrancar a luz. Tem que arrancar a luz. Tem que arrancar a luz. Você me empresta pra me dar o rolê de Minimota? Liga a luz aí. Dou. Então vamos lá pra mim tirar. Bora lá. Pô, eu quero ficar gordo. Eu também quero, não dá? Vou deixar. Gordo, dá pra fazer gordinha. Ah, vou fazer nos dois. Bom. Bora lá. Tem os olhos também pra assustar mais. Dei conteúdo pra todo mundo, né? Bora.